Uniswap, da série Uniswap é um monstrão, a gente fala que há muitos anos, a Uniswap é um bichão gigante, olha que loucura, somente na rede Ethereum, somente na primeira camada na rede Ethereum, a Uniswap acaba de ultrapassar 2 trilhões de dólares de volume, somente na rede Ethereum, não estamos contando segundas camadas, não estamos contando rede árbitro, rede Polygon, não estamos contando rede base, nada, somente na Ethereum a Uniswap ultrapassa 2 trilhões com T de dólares, cara, só pra gente entender o que é Uniswap, a Uniswap é uma corretora descentralizada, significa que você não precisa fazer um trade, tá, o que é um trade? É você trocar a banana por maçã, então, sei lá, você tem Ethereum que quer trocar por dólar, você tem dólar que quer trocar por Chainlink, tem Chainlink que quer trocar por Polygon, tem Poly que quer trocar por Solana, você pode utilizar uma corretora descentralizada, quando a gente diz descentralizada, significa que a custódia fica com você, fica na sua carteira e não numa corretora, por exemplo, se você utilizar a Binance hoje, o que você tem que fazer? tem que pegar a custódia dos seus ativos, por exemplo, seu Bitcoin, seu Ether, seu o que for, o SDT, e você passa pra chave privada da corretora, você envia pra carteira da corretora, que a corretora indica ali pra você, quando você faz isso, você abre mão das suas chaves privadas, você abre mão do seu saldo, e aí o que você tem é uma promessa, um saldo de tela, de que quando você quiser sacar, aquele saldo de tela vai tá lá, nós já vimos na história, muitas vezes, que o cara foi tentar sacar e não conseguiu, a corretora quebrou, ou ficou pedindo documentação como imposto de renda, nome da mãe, nome do pai, faz cartinha, enfim, é uma promessa, quando você tem um saldo numa corretora, você tem uma promessa de que quando você quiser, você vai ter aquele saldo sendo resgatado, né, e corretoras descentralizadas, isso não existe, se você entrar hoje numa Uniswap, e tem outras, tá, você tem Curve, você tem Balancer, você tem Radion, você tem Orca, você tem PancakeSwap, você tem inclusive agregadoras de corretoras descentralizadas, como o Júpiter, como o Onint, como o Odos, entre outras, você pode entrar nessas corretoras descentralizadas e fazer trocas atômicas, que a gente chama, né, são os Atomic Swaps, troca de moeda A pela moeda B, na mesma transação, no mesmo bloco, sem passar a custódia pra um terceiro, você utiliza corretoras descentralizadas, você utiliza, utiliza pools de liquidez, né, as piscinas de liquidez, pra fazer esses trades de forma descentralizada, quando eu digo descentralizada, não é que a Uniswap não tem um dono, não tem uma cabeça por trás, não, ela tem, ela tem SEO, ela tem diretor, diretor jurídico, diretor de produto, etc, o que eu quero dizer é, é, você tem a descentralização da custódia, e isso é um bem que a gente tem que levar muito em consideração, então olha a grande diferença, entrar numa Binance, numa Coinbase, ou qualquer corretora, corretora que você imagine, Bybit, BitGet, ou BingEx, etc, você vai pegar a sua, a sua moeda e passar pra um terceiro, que é a corretora, no caso da Uniswap, que acabou de bater 2 trilhões de dólares, somente na rede Ethereum, você não passa a custódia pra ninguém, na mesma transação que você, por exemplo, quer vender Ethereum por USDT, por exemplo, na mesma transação que você troca Ethereum, você recebe o USDT na sua carteira, é uma troca atômica, acontece tudo na mesma transação, por isso a gente chama de corretoras descentralizadas, porque você tem a descentralização da custódia, e aí nós temos um negócio muito interessante, que a Uniswap, na semana passada, ela trouxe pra gente a ideia da sua segunda camada, o que que é uma segunda camada, turma? A gente entende que a rede Ethereum, do jeito que é hoje, fica difícil de escalar, quando a gente diz fica difícil de escalar, significa que menos quantidade de transações por segundo ela consegue operar, por quê? Porque se todo mundo quiser utilizar a rede Ethereum agora, o que que vai acontecer? As taxas de rede vão ficar absurdas, como a gente já viu ano passado, esse ano, ano passado, retrasada entre outros anos, taxas acima de 70 dólares, 80 dólares pra você fazer uma transação, isso é um absurdo, né? A gente fala muito da blockchain dando acesso, dando oportunidade, chegando onde o mercado financeiro não chega, como é que eu vou te cobrar uma taxa de 70, 80, às vezes já chegou a 200 dólares pra você fazer uma transação? Não existe, mais de mil reais pra você fazer uma transação? Não existe. Pra isso, desenvolveram segundas camadas. O que que é uma segunda camada? Ela tá respaldada pela rede Ethereum, só que você tem uma blockchain paralela fazendo ali transações, que de tempos em tempos é como se você pegasse um ponto zip daquelas transações, com muitas aspas, tá? E você jogasse na rede Ethereum, ou seja, você vai fazendo checkpoints daquelas transações que aconteceram em segundas camadas, na primeira camada que é a rede Ethereum, ou seja, você tem a segurança da primeira camada, e você tem como confiabilidade, e você tem as segundas camadas como os dados, né? A quantidade de dados que tem ali nas blockchains. Só pra citar algumas blockchains de segunda camada de sucesso, nós temos Arbitron, nós temos Optimism, nós temos a rede Base da Coinbase, tá? E a Uniswap tá querendo fazer a sua segunda camada, chamada Unichain. Tá querendo fazer? Não, eles já falaram que vão fazer. Onde o token UNI, que é o token de governança da Uniswap, vai poder fazer stake, ou seja, se você tem token UNI, tá? Da Uniswap, você vai poder stakear na Unichain e ganhar recompensas com isso. E muita gente aguarda, muita gente espera essa segunda camada da Uniswap, sendo uma das segundas camadas mais dominantes aí pra rede Ethereum, tá? Muita gente diz que há uma possibilidade de um DAPP Chain, um Dapp Chain, que a gente chama, né? Que é uma blockchain com um fim específico, ela pode ser usada pra qualquer coisa, mas ela é otimizada pra um fim específico, como por exemplo, os swaps. Então espera-se que a Uniswap tenha uma chain própria pra você fazer swap ali dentro, que seja ainda mais segura, mais rápida e mais barata do que outras redes aí. Essa aí é a Uniswap, um monstrão que acabou de bater 2 trilhões de dólares só de volume na rede Ethereum, fora as outras segundas camadas. E aí